E o meu Deus se movimenta ao som da adoração. Aleluia! Acredita! O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Oh, meu Deus! O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém, morto está. Mal não pode responder! O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina os seus ouvidos pra nos escutar. O nosso Deus, ninguém consegue dele se esconder. E se ele não quiser aparecer, vai seu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui. Tem glória dele aqui. Tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Deixa eu adorar. E ele está aqui. Tem glória dele aqui. Mal tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer. Terão que confessar. E que não há um Deus, outro Deus. E outro igual ou não há? E outro igual não há? E outro igual não há? E outro igual não há 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 E ele está aqui, e ele está aqui Tem glória dele aqui, tem cháreo dele aqui Sua resposta é, vamos soprocar E tudo que é mentira está sendo consumido Vamos adorar, e ele está aqui Tem glória dele aqui, pau tem que cair Profetas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer, terão que confessar Que só há um Deus Em toda terra e céu E outro igual não há Não adianta procurar Não adianta pesquisar Não adianta correr atrás Não adianta, não adianta ir no mais profundo abismo Subir as estrelas Pedir aos astros Não adianta fazer nada Não adianta Porque é o único Deus que se move Ao som da adoração Que se move Quando vê um coração quebrantado É o Deus livre e poderoso O nosso Deus Aleluia E outro igual não há 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 O Deus de Israel E outro igual não há O Deus de Abraão E outro igual não há O Deus de Isaac Aleluia E outro igual não há O Deus de Jacó Aleluia E outro igual não há É o nosso refúgio e fortaleza E outro igual não há Pode até procurar Pode até procurar E outro igual não há Não vai achar Não vai achar E outro igual não há E outro igual não há E outro igual não há Glória a Deus Levanta a tua mão E glorifica o Senhor Se você quiser aceitar Jesus Aonde você estiver agora É só você reconhecer Que Jesus Cristo é o Senhor Da sua vida Senhor e Salvador da tua vida Ele é o teu Deus O único E verdadeiro Aleluia Glória a Deus Nós estamos aqui Com um único objetivo Falar do nome de Jesus Proclamar o nome de Jesus Glorificar o nome de Jesus E dizer que Ele é o único O único Aleluia Aleluia Podem até tentar impedir isso Mas nunca vão conseguir Parar a igreja Nunca vão conseguir Parar a igreja Aqueles que amam ao Senhor Continuarão amando ao Senhor Ame ao Senhor De todo o teu coração Com todo o teu entendimento Glória a Jesus